Música Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta. E este ano vamos finalmente poder retomar a Festa das Chagas num formato semelhante ao de 2019, mas com vários melhoramentos que vão tornar a festa ainda mais atrativa. O destaque do programa musical vai para Os Calema, Matais, Jorge Fernando, Os Anjos, entre tantos outros. Estas quinhas vão estar também de regresso, com pratos e petiscos à base do nosso peixe, que é considerado um dos melhores do mundo e haverá ainda espaço para as entidades locais, atividade municipal e promoção turística. Como em qualquer festa popular, não vão faltar também os habituais divertimentos. Junte-se a nós nos dias 22 de Abril a 8 de Maio, em mais uma edição da Festa das Chagas. Mas consulte todo o programa nas redes sociais da Autarquia ou em suzimbra.pt. A noite de 24 para 25 de Abril vai ser assinalada com uma das grandes vozes femininas da música portuguesa dos últimos anos. Falo de Ana Bacalhau, que vai atuar no palco do Recinto da Festa das Chagas. Já na Quinta do Conte, as comemorações vão ter lugar no dia 25, no Parque da Vila, com várias atividades esportivas e de lazer propostas pelo associativismo local, que culminam também num grande concerto com o ritmo e a alegria contagiante dos Cais Sudré Funk Connection. E em entrada, já sabem, ambos os espetáculos. É livre. Toda esta dinâmica cultural, juvenil e desportiva construída com o movimento associativo e com a comunidade, não se esqueça, é fruto da Revolução dos Cravos, que mantém bem vivo e presente tudo aquilo que Abril nos deu. em Abril, 25 de Abril sempre. É esta a nossa sugestão de Festa das Chagas e 25 de Abril. Divirta-se pelo Conselho de Sesimbra e até para a semana.